Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, a paz do Senhor Jesus, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pedido da Avon, gente, campanha 12 e 13, tá? A campanha 12 eu fiz no último dia, tá? E a campanha 13 eu fiz no primeiro dia, tá? O pedido, tá bom? E elas chegaram tudo junto, tá? Então vou estar mostrando também tudo junto pra vocês. Como eu tive que abrir a caixa da campanha 13 pra pegar rolom pra cliente, eu vou mostrar primeiro ela pra vocês, tá? É um pedido, gente, não é grandes coisas, é um pedido básico, tá? Depois que a Avon aumentou, ando meio desanimada, a Avon mais, né? A gente vai aprendendo a lidar, os clientes vão se acostumando e a gente volta a estar fazendo o pedido, tá bom? Pra quem é novo, pra quem tá chegando agora, eu me chamo Ediane, sou consultora multimarca, Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E bora pro vídeo. Por enquanto que eu já vou te mostrar, eu já peço também que você não esqueça o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e coloca aí nos comentários, tá? Se você fez o seu pedido da campanha 13 no Expresso, né? Porque esse pedido foi Expresso, tá? Expresso, pra quem não sabe, né? Aqui, na minha, né? Na minha região, o Expresso, ele tem que ser um pedido mínimo de 300 reais, tá? Pra ele ser feito. Menos de 300 reais, você tem que esperar a campanha vencer, né? Pra você estar fazendo o seu pedido, tá bom? Ou você fecha e fica lá até a campanha, né? Vencer. É desse jeito, tá? Então vamos lá, ó. Vem o revista, que eu já tava mexendo, né? 14, campanha 14, tá? E tem aqui, né? O novo perfume, né? Do Love You, que é lançamento, ó. Já podia, dois namorados. Aqui veio as duas notas, tanto da 13 como da 12, tá? Eu pedi, gente, um joguinho desse bichinho aqui, ó. Eu esqueci o nome dele, mas é muito bonitinho. Ah, Stick. Ó, vocês sabem que as coisas, gente, da Avon, é bem pequititinha, tá? É pra minha conta entrega. Aí veio, ó, a caneca, o potinho e a meia, tá? Ó, pedi só um só, porque foi caríssimo, né? Pelo menos eu acho. É. Tá? Pedi um só. Pedi três colônias, ó, do Homem-Aranha, Spiderman. Gente, que lindo, né? Muito bonita a roupagem nova, tá? Eu pedi três, porque pra sair no preço de promoção, é, na revista da representante, né? Você tinha que comprar de três em três, tá? Então eu pedi três. Pedi três também, ó, do Avengers. Tá muito bonito, ó. Pedi três também. Três. Peguei, que tava lá no Outlet, esse hidratantezinho aqui, ó, de 80ml. Ele tá saindo a R$ 5,99. Não é assim, ó, que pressão. Mas R$ 5,99, você botando numa caixinha de visor com mais um sabonetinho, dá pra você vender a 20 reais tranquilo, tá? Coloca uma florzinha, um laço de cetim, tá? Dá pra você vender tranquilo a 20 reais. E eu só peguei 12, gente. Tô arrependida por ter pego 12, tá? Ontem eu entrei lá e tava na promoção ainda, ainda tinha. Eu tô afim de voltar lá e comprar uns 30, tá? Porque esse hidratante, né, no kitzinho eu fiz no Natal e foi o primeiro a acabar. O primeiro a acabar, tá? E ele, ó, é de 80ml, tá? A roupagem, ó, do vidro é lindo, tá? Então, aqui, ó, tem dois. Vou botar aqui. Aqui tem mais dois, quatro. Mais dois, oito. Mais dois, dez. Aqui, ó, mais dois, doze. Não, um, dois, três. Dez, doze. Dez com esses daqui, ó. Pronto. Foram doze, tá, gente? Muito bom. E a validade, vamos falar a validade, gente. A validade maravilhosa, dois mil e cinco, tá? Dois mil e cinco, ó. A validade da Avon, gente, maravilhosa, né? Não tem como. Peguei, ó, creme depilatório três, tá? Não pode faltar, né? Esse creme é um creme que se vende sozinho. Peguei um gel para a sobrancelha, que é de cliente. Vou até avisar a cliente que ela não, eu não dei certeza para ela, né? Que eu ia conseguir, porque não veio na revista. Eu vi, foi lá no sistema na hora de passar o pedido, tá? Ele também está na Outlet, tá? Para quem quer saber. É a cor louro, tá? A cor é louro. E peguei, gente, trinta rolão, tá? Porque só saía a três e quarenta e cinco. Ou era três e quarenta e cinco, ou era três e quarenta e nove, se você fizesse o pedido de trinta ou mais. Eu fiz o pedido de trinta certinho, tá? Eu tirei os da cliente e sobrou esses daqui. Ó, tudo isso aqui, tá? São fragrâncias sortidas. Eu sempre peço três, quatro de cada fragrância, tanto masculino como feminino, até dar as trinta unidades, tá bom? E veio aqui, revista, ó, Campanha quatorze casa, Campanha quinze casa e Campanha quinze make, tá? Maravilhoso. Esse aqui foi a Campanha treze. Vou pegar a Campanha doze, espera aí. A caixa da Campanha doze, ó, é menorzinha, tá? Tá lacrada. E da Campanha doze, gente, é só colônia, tá? As colônias aqui já tinham acabado. Eu tomei a pobre, tá, de colônia. E os meus clientes têm pedido, né, colônia da Avon. Então, eu aproveitei, né, que ela estava, assim, com preço bom, né, entre aspas, né? E fiz um pedidinho, tá? Fiz um pedido do Imari Corset. Eu tenho provador. Essa colônia é muito boa. E eu tenho hidratante dela de noventa ml, então, né, eu boto pra vender ela sozinha e monto o kit também pro dia das mães, tá? Ó, então dela eu pedi, ó, uma, duas, duas, três, quatro, é, foi quatro, tá? Foi quatro pra poder... Isso mesmo, eu tinha que comprar quatro pra sair no preço, tá, da representante. Ela estava na promoção, na revista da representante, tá? Todas as fragrâncias, tá? Mas eu só fiz o pedido dessa, tá? Então, dessa colônia aqui, eu pedi quatro. Pedi também quatro, quatro não, dessa daqui já foi cinco. Ó, do Surreal Garden. Eu também tenho, né, o provador, tá? Dele é maravilhoso, os meus clientes gostam muito. E pra fazer o pedido pra sair na promoção, tinha que pedir cinco. Vamos ver se foi cinco mesmo, ó. Uma, duas, três, Ó, quatro. Ai, gente, eu não acredito. Não quero nem ver, eu acho. Eu acho que tá errado o meu pedido. Porque veio com essa aqui, ó, Garden. Eu não pedi nada disso. Eu pedi com essa aqui, ó, Magic. Foi essa aqui que eu tenho o provador. Ai, não acredito, cara. Eu vou ver lá o que foi que aconteceu, ó. Na verdade, eram seis colônia, ó. Eu não sei, gente, se era cinco, se era seis. Agora, eu fiquei tão assim desnorteada que eu não sei quantas eram, tá? Mas ou era quatro, ou era cinco pra sair na promoção, tá? Eu lembro que eu pedi, foi duas fragrâncias, tá bom? E eu tô vendo aqui que essa aqui é a fragrância que eu tenho o provador, tá? Foi duas mesmo, né? Vamos ver. Depois eu vou ver se essa daqui é aquela verde clássica que é a que eu vendo também bem, tá? Porque eu não lembro dela ser nessa caixa, não. Já tem tanto tempo que eu não compro ela que eu não lembro, tá? Se ela era dessa caixa aqui, tá? Porque esse pedido aqui da campanha doze não foi eu que fiz. Foi minha líder, né? E é uma bênção, gente. Pra não falar o contrário, é uma bênção. Então, eu vou ver lá o que foi que aconteceu, tá? Eu espero que tenha sido, né? Espero, né, que seja certa, tá? Mas eu tô achando estranho a embalagem, só se mudou. Pedi um pó compacto, tá? De cliente. E pedi dois faroês, tá? É de cliente também, ó. Um faroê anglaiçã. Não sei se se pronuncia desse jeito. E um faroê glamour que é maravilhoso, eu tenho. Ele é maravilhoso. E veio revista da campanha quatorze de novo. Tanto a casa como make, tá? Eu vou deixar passando aqui é o código, tá? Desse hidratante pra ver se vocês, né, ainda conseguem, tá? Na Outlet, se você apertar lá o botão, não tem mais, tá? Tem produto já que se esgotou, você não acha mais. Só você botando lá na na lupa, tá? Encanto. Aí esse hidratante tá aparecendo. Fora isso, não aparece. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e tchau! Tchau!